Olá, estou fazendo esse vídeo aqui a título de esclarecimento do óbvio. Eu estou sendo cancelado desde ontem por um suposto gesto que foi interpretado de maneira deturpada, absurda, surreal, como um gesto de saudação nazista. Um tchau que eu faço ao final do programa, opinião em que digo tchau e até sempre. A pauta era exatamente a questão do monarca, a questão do apoio libertário, entre aspas, que não tem nada de libertário, a fundação de um partido nazista, coisa que eu me coloquei radicalmente contra, por quê? Por óbvio, qualquer pessoa minimamente esclarecida, minimamente humanista é contra esse sistema opressor que matou 6 milhões de judeus, o sistema genocida mais cruel, mais tirânico, mais absurdamente desumano da história. Estou esclarecendo o óbvio, para um lado, pessoas que eventualmente tenham essa sanha persecutória por um lado político, que queiram calar vozes, que queiram por uma deturpação deliberada, orquestrada, coletivizada, que se assemelhe ao nazismo, inclusive, de massacre de um indivíduo pela sua liberdade de expressão. Eu não fiz rigorosamente nada. Eu sou antinazista por natureza. Por outro lado, eu posso até pedir desculpas pelo calor do momento a pessoas que eventualmente tenham se enganado em relação a esse meu gesto e particularmente a comunidade judaica. Eu jamais faria, nunca, de forma alguma, faria um gesto ignominioso a título de gracejo ou de qualquer outra coisa. Até porque, eu reitero, nos 30 minutos que precederam a minha despedida, o meu tchau irônico, de uma forma meio galhofeira, não houve outra coisa senão a condenação absoluta, total e restrita desse movimento pavoroso que é o nazismo, que não cabe nenhum tipo de brincadeira ou aceno ou gracejo. Espero que tenha me feito entender.